E já saiu na mídia algum dos nomes da Fazenda 13 Um desses nomes é Gabi Martins, MC Gui e Márcia Felipe Além de MC Gui, também tem outros participantes que eu já já vou falar pra vocês Mas antes já deixa aquele super like A cantora de funk Tati Quebra Barraco também vai estar O John John, cantor de funk também vai estar Ele participou do Power Club Os cantores de funk vão dominar essa edição Tati Zaki, cantora de funk também vai estar nessa edição 13 Estou super ansiosa Aline Mineiro também vai estar na Fazenda 13 Esther Matos também saiu na lista MC Loma também está confirmada, cantora de brego funk E a Tati Minerato também vai estar Ela participou do Power Club De outros realities também E o ator Victor Pecoraro também vai estar Ele fez As Aventuras de Poliana, o último trabalho dele Felipe Saab Esse daí que é Kawaki Acho que é assim que fala, né gente? Corrige aqui embaixo nos comentários A Ana Clara que participou do The Voice Brasil O Gui Araújo, ex de Anitta Erasmo Viana Jéssica Costa E Vanessa Mesquita Curtiu esses nomes? Mas tem mais, hein? Tchau 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 Tchau